Representando o Regional Central, Cláudia Midori com a música Time or Noce Maí. Vamos lá? Ah, 太陽のスマイル一緒に 自由のみんなが こんにちは だから今日も明るく 楽しく行こう 生きているって カニバル さあ さん さん さんだ 太陽のスマイル もっと さん さん さんだ サンバ サンバで踊ろう 笑顔で踊れば 世界はひとつ ポインジや フォワタチ フォワノイチ そうさ 朝から晩まで 緑のサンバ さあ さん 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 さんだ 太陽のスマイル もっと さん 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 さんだ サンバ サンバで踊ろう 終わりなり 踊れば 世界はひとつ ポインジや フォワタチ フォワノイチ そうさ 七つの海越え 緑のサンバ そうさ 七つの海越え あなたとサンバ 得れば 生かさ 三つの海浮った 粗利 片岡 小慟シカ ダイナミック二級 どうぞ A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, aia, 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 aia! Aia, 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 aia! Aia, 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 aia! Hi millions, H"... Hıyor DAVID KEYTO Hở카 주창is Cinco, conforme Fly PresidentialNet O nome não é o somente O nome não é o somente A luz em uma vez O somente A luz em um dia Deixe-se O somente A luz do que você está A luz do que você está A luz do que você está Amém. Semana, Tecum, Tecum, Tecum. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Láguessa no profil, tsularé chateliru E o l no o ui ni haneru matsu no Mãe meidon O que é isso? 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 O que é isso?